Música Galã brasileiro envolveu-se em acidente de carro e recusou soprar o balão. Fábio Assunção, o ator brasileiro de 46 anos de idade, gera polêmica uma vez mais. Leia também, Fábio Assunção chega a festival de música e ninguém o reconhece. No entanto, o advogado do ator, Teodoro Balducci, afirma que Fábio não estava embrogado nem, abre aspas, A-L-T-E-R-A-D-O, fecha aspas, e que não se negou a soprar o balão. Segundo Teodoro, tudo não passou de um, abre aspas, mero acidente de T-R-A-Circunflexo-N-S-I-T-O, fecha aspas. Ninguém se feriu no acidente. Fotos, Reuters e Reprodução Instagram E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri